A pergunta tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Teresa Lidial Coelho, a Sra. Deputada acabou de nos brindar com 7 minutos e 11 segundos de narrativa da desculpa esfarrapada. Sra. Deputada, os senhores não têm feito outra coisa que não seja encontrar desculpas para fugirem à responsabilidade que têm pelo buraco para que estão a arrastar o país. E os senhores têm que assumir essa responsabilidade, Sra. Deputada. Primeiro, era a desculpa esfarrapada da herança do PS. Depois, vem a desculpa esfarrapada da Europa e das imposições externas. Agora, temos a desculpa esfarrapada de que o pacto da Troika estava mal desenhado e mal programado e de que a responsabilidade da queda do Governo e do desastre orçamental há de ser de uma eventual decisão do Tribunal Constitucional. Sra. e Srs. Deputados da maioria, os senhores têm que ser responsabilizados por aquilo que estão a fazer ao país e não podem continuar a sacudir a água do capote. Os senhores assinaram aquele pacto com a Troika. PSD e CDS com o PS assinaram o pacto com a Troika. O que é que lá andaram, afinal, a fazer Miguel Frasquini e Eduardo Catroga? Andaram a fazer contas numa ardósia? Se as contas estavam mal feitas, o que é que não lhes fizeram bem na altura? Como é que subscreveram um pacto que tinha contas erradas e que tinha programas mal feitos? A vossa responsabilidade está naquelas assinaturas que puseram naquele pacto. O que é que os senhores têm? Como é que é possível aceitar-se aquilo que ainda ontem disse o Primeiro-Ministro procurando chantagear e pressionar o Tribunal Constitucional, responsabilizando o Tribunal Constitucional pelo reconhecimento de inconstitucionalidades no Orçamento do Estado? Isto é inadmissível, Sr. Deputado, e nunca tinha acontecido em Portugal depois do 25 de Abril. Nem os primeiros ministros mais atrevidos se atreveram a chantagear o Tribunal Constitucional, como fez ontem o Primeiro-Ministro Passos Coelho. Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, se o Tribunal Constitucional reconhecer inconstitucionalidades no Orçamento do Estado, a responsabilidade é do Governo que propôs o Orçamento e é a vossa, do PSD e do CDS que o aprovaram. A responsabilidade é vossa, não é de mais ninguém. Sra. Deputada, a Sra. Deputada fala em responsabilidade coletiva do país e dos portugueses. E nós perguntamos, Sra. Deputada, mas querem pedir responsabilidades a quem? Aos trabalhadores que têm sido assaltados nos seus rendimentos, aos reformados que têm sido roubados nas suas condições de vida, aos jovens empurrados para a imigração e para o desemprego, é a esses que os senhores querem pedir responsabilidades. Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, a responsabilidade pela situação em que se encontra o país é de quem assinou o Pacto da Troca e é de quem o está a executar. E os senhores não podem deixar de assumir a responsabilidade por aquilo que fizeram, por aquilo que estão a fazer. Os senhores têm que assumir responsabilidade pelo desastre orçamental que já está traduzido na discussão orçamental dos primeiros dois meses do ano. Os senhores têm que assumir a responsabilidade pelo desemprego a que estão a empurrar a maior parte dos portugueses. Têm que assumir a responsabilidade pelo que endividamente crescente do país a que estão a hipotecar o nosso futuro coletivo. Têm que assumir a responsabilidade pelas inconstitucionalidades que aprovaram no orçamento de Estado que votaram nesta Assembleia da República. E, Sra. Deputada, sabe o que é pior de tudo? O pior de tudo é que nós sabemos que isso não é inocente e não é por incompetência. Os senhores estão a fazer o que estão a fazer para sacrificar a vida dos portugueses, para salvar o capital, para salvar a banca e a especulação. E é por isso que têm que ser responsabilizados, é por isso que têm que ser demitidos e é por isso que temos que mudar de política neste país.